Provavelmente esqueci de salvar os arquivos, se por sinal tá aqui, tá tudo certo, a gente fez as coisas certas, dá uma atualizada, então vamos ver o que acontece, marco o meu.com, tirar esse m aqui, entrar, deu nisso, é a resposta aqui. Se nota, não sei o que, várias coisas, o e-mail é esse mesmo, aqui é o seu, não tem foto, mas tem o seu usuário, o ID de usuário, identificação, que deve ser a mesma, vamos lá pro console, d-z-d-o, d-z-d-o, mesma coisa, então, mandou o usuário e autenticou mesmo, deu certo, legal hein. Agora, se a gente digitar alguma coisa que não seja, vai dar em erro, vai dar esse negócio, mensagem do erro, email address, não sei o que, e essa coisa, muito legal, tá bom, vamos deixar esse console.log aí, só pra você ver o que é a resposta. Então, a gente autenticou, só falta a gente mudar pra outra cena, vamos lá, vai pro onde, action creator, vai pro login aqui, o que acontece se a gente autoriza e der certo o sucesso, vai aqui pro caso do then e a gente vai mudar de cena. Se lembra como é que a gente muda usando o react-native-router-flux? Se você não viu, eu vejo a introdução ao redux, vamos aprender. Pra gente mudar de cena, a gente vai chamar actions.aq da cena. Vamos lá voltar pra aquele arquivo chamado router. Você note que tem aqui pra cada cena, então a gente quer ir pro aqui, main, pega essa chave, actions.main e chama como uma função e é isso, só isso, vai mudar, muda de cena. Aí a gente tem que importar actions do react-native-router-flux, vai lá em cima, import, destruturar actions actions from react-native-router-flux, só isso, vamos lá, muda de cena, vamos tentar novamente, marco o meu.com, entrar, cadê? Ah, esqueci de atletar o m, né? E aí? Estamos dentro do sistema, finalmente. Se nota que o react-native-router-flux adiciona esse botão de voltar também, a gente pode ver o que aconteceu antes. Mas deu tudo certo, autentificado, estamos dentro. Só voltar aqui pra você ver umas coisas que a gente tem que ajeitar. Nota que quando eu volto aparece o e-mail e o password de novo, mas normalmente a gente tem que limpar esse formulário depois que a gente clica em entrar, tá bom? Então pra fazer isso, o que é que eu vou fazer? Quando a gente der sucesso aqui, antes de mudar pra cena, eu vou despachar uma ação. Quando a gente tá usando o ReduxThunk, a gente pode chamar dispatch e passa o objeto da ação, tá bom? Vai ser o type o quê? A gente vai botar login, user, success, sucedido, tá bom? Só isso. Vamos criar isso, vou copiar. Vai lá, vai lá em cima, eu vou break a line aqui, a gente vai importar do arquivo, login, user, success, vamos definir dentro do types, vamos lá, vamos lá. Export const, login, user, success, é uma string com o mesmo nome, só isso. Voltando ao index, definimos, importamos o tipo de ação login, user, success, despachamos quando foi autenticado, vamos lá no reducer, author reducer, pra lidar com essa ação. Então, no caso de ser esse cara, a gente vai limpar o formulário. Em vez de passar state, não sei o quê, eu só vou retornar o initial state, pra limpar tudo. Tá bom? Initial state vai retornar esse cara que tá tudo vazio, só isso, muito simples. E temos que importar esse, a gente vai aqui, deixa eu quebrar a linha e importar esse cara. Salvar, vamos testar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah, esqueci desse M aqui, muito chato, né? Vamos ajeitar isso depois, peraí. Entrar, deu entrada, voltando, formulário tá vazio, muito bem, muito bem. Agora vamos ajeitar esse e-mail aqui, rapidinho. O problema é que tá capitalizando a primeira letra, pra isso não acontecer, a gente vai lá no input, tá bom? Esse cara tem uma opção chamada auto-capitalize, eu acho. Só olhar no documentação do React Native, não precisa esquecer, documentação do text input, só ver, e vai ser auto-capitalize, a gente vai setar pra none, tá bom? Vamos aqui, antes do Secure Text Entry, a gente vai botar auto-capitalize, tá bom? Se você não quiser que auto-capitalize, você põe none, tá bom? Se você quiser que o usuário entre auto-capitalize, e se não entrar, vai por padrão ser none. Depende de como você criar o sistema. Se você quiser o padrão pra ser capitalizado, você põe aqui, diferente, né? Se você olhar na página do React Native, let's see, cadê, 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 cadê? Quanto não, text input, auto-capitalize, cadê? Auto-cap, tá aí, ah, esqueci, primeiro. Esse cara aqui, você pode escolher o padrão pra você. Eu vou escolher none pra não capitalizar nada, tá bom? Mas se o usuário quiser mudar isso, é só passar como propriedade. Eu vou adicionar aqui, auto-capitalize, vírgula, salvar. O padrão é none. Tá bom? Vamos testar. Então, eu nem preciso passar auto-capitalize aqui no login form, aqui no e-mail, porque o padrão que eu setei lá é o none, vai dar pro none. Então, vamos lá. Finalmente, não capitaliza mais. Valeu. 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 Agora a gente vai... Vamos dar a ver. Parece um erro. Olha o erro. Password inválido, não sei o que. Ou o user não tem password. Muito legal, né? A gente pode saber a mensagem do erro aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entrar. Passou... Objeto, response. Tudo ok? Bem-vindo!